Luiz Henrique, um mês de Luiz Henrique, hoje com um mês e cinco dias tomando, curtindo seu becil que foi de Guilherme, não chora não bebê, papai está aqui, vamos ver seu irmão para a cama de Guilherme, Guilherme saindo do banho, tomando um banhozinho com o Lulu, está escovando os dentes, é, eita, e o irmão ali no beijo, cadê? Que lindo, escova, tchau, tchau, dá tchau para o irmão, olha o irmão brincando no becinho que foi teu. Tchau, tchau. 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 Tchau.